Dizem que ele nasceu na Suíça ou na Itália, mas pra mim ele nasceu na casa da minha avó. Estou falando de um doce que quem gosta é paixão pra vida toda. Pode começar a ficar com vontade, porque no Receitas Práticas Miller de hoje, vamos aprender a fazer um clássico suspiro. Separe 4 claras de ovos em temperatura ambiente e bata em uma batedeira, com algumas gotinhas de limão e 200 gramas de açúcar refinado. Quando começar a estabilizar, acrescente 200 gramas de açúcar e siga batendo até firmar bem. Esse é o ponto. Coloque o merengue em um saco com bico de confeitar e faça biquinhos, deixando um pequeno espaço entre eles. Use uma forma com papel manteiga ou tapetes de silicone. Para o suspiro dar certo, vamos pré-aquecer o forno em 100 graus e manter nessa temperatura enquanto assa também. Como o forno Soneto da Miller tem ajustes entre 50 e 300 graus, basta fazer o ajuste e esperar nossa delícia ficar pronta. Leve ao forno por uma hora, sem o dourador ligar. E pra saber se está pronto, quando passar esse tempo, você coloca o dedo no suspiro. Se já estiver sequinho, é só desligar o forno e deixar eles dentro por mais 15 minutinhos. Esse calor vai fazer com que terminem de assar. Deixe-os esfriando na assadeira, para que não fiquem grudentos. E quando estiverem completamente frios, guarde-os em um pote fechado para não amolecerem. Mas já vou avisando, vai ser difícil guardar essa delícia ou comer um só. Faça pra sua família e descubra por que esse doce tão simples cria memórias afetivas tão importantes na nossa vida. E não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal da Miller. Um super beijo e capricho no suspiro!